Nove, nove, novinha chega pra cá Por favor tu não se esconde Vem fude, vem fude, vem fude Aqui na, aqui na, aqui na alta Bonde da alta, bonde da alta O bloco dos metedores Fudeu, fudeu, espi Aê, diabos gostaram Tá mais metido, falou deve A Itália Aqui na cidade alta O bloco dos metedores O bloco dos metedores Já que tu tá com tesão Já que tu tá com tesão Vem fude aqui na alta Vem fude aqui na alta O bloco dos metedores O bloco dos metedores O bloco do Torra Elas tão tudo escrachada Que vai pra treta e sai com a chota inchada O bonde do Torra Ela já tá escrachada Que vai pra treta e volta com a chota inchada Volta com a chota inchada Ela vem se fudendo Ela, ela vem se fudendo Deu pro bloco do negão e saiu com a chota doendo Ela vem se fudendo Ela vem se fudendo Deu pro bloco do negão e saiu com a chota doendo Novinha chega pra cá Por favor tu não se esconde Vem fude, vem fude, vem fude Aqui na, aqui na, aqui na alta Onde da alta, bonde da alta O bloco dos metedores Fudeu, fudeu, me espia em quem Aqui na cidade alta O bloco dos metedores O bloco dos metedores Já que tu tá com tesão Já que tu tá com tesão Vem fuder aqui na alta Vem fuder aqui na alta O bloco dos metedores O bloco dos metedores O bloco do torrar Elas tão tudo escrachada E vai pra treta E sai com a chota inchada O bonde do torrar Ela já tá escrachada E vai pra treta E volta a cachota inchada Volta a cachota inchada Ela vem se fudendo Ela, ela vem se fudendo Deu pro bloco do negão e saiu com a chota doendo Ela vem se fudendo Ela vem se fudendo Deu pro bloco do negão Eu saio com a chota doendo